Oi gente, aqui é a MyFeedings e o vídeo de hoje eu vou fazer a maquiagem do Hades do Hércules que é um personagem super divertido, bom, como todos os vilões da Disney, né gente? Não tem muito como fugir disso, a Disney é arrada, um dos vilões, ele é muito engraçado é um dos vilões, assim, preferidos na personalidade. Bom, como eu estou com esse cabelo aqui azul de chaminha, eu pensei em fazer a maquiagem dele e vou fazer uma versão feminina, porque eu estou nessa, né, estou nessa fase de fazer maquiagens dos personagens versão feminina, então vou fazer ele, eu espero que fique legal, bora lá! Assim, caso você não tenha assistido o Hércules, o Hades, ele é tipo, responsável pelo inferno, vamos dizer assim. Então ele é o personagem do mal aí, que quer fazer as coisas erradas e enfim, assista porque é muito bom, o Hércules é muito legal, é um clássico caso você não tenha assistido. Bom, pra começar eu vou pegar a minha espátula e eu vou usar esse clãozinho aqui da Color Make, branco, que está tudo estragadinho, e aí eu vou pegar uma quantidade dele aqui e colocar na minha espátula. O Hades, ele é uma cor meio cinzinha, então eu vou misturar um pouco do branco com o preto. Um pouquinho de preto só, tipo, já é o suficiente, então eu coloquei essa quantidade, talvez até eu coloque mais, porque eu vou fazer até embaixo dos bracinhos. Eu vou pegar um tiquinho de preto, vamos ver se isso já vai ser o suficiente. É sempre melhor pegar de pouquinho e se precisar ir acrescentando do que pegar de muito e depois você precisa colocar muito branco. Eu vou precisar colocar até um pouquinho mais de preto, mas ó, já está ficando. Consegui o tom de cinza que eu queria, e aí agora eu venho com o pincel. Eu tenho gostado bastante de aplicar o clown com o pincel, ele está bem molinho porque eu mexi bastante ele, então eu tenho gostado bastante de mexer e passar assim com o pincel mesmo. Eu vou aplicar tudo até lá embaixo, um pouco nos bracinhos também. Então, vamos aplicando, aplicando. Agora eu peguei um pouquinho de preto e fiz uma misturinha um pouquinho mais escurinha, não sei se vai dar pra ver muito bem a diferença, mas esse é o tom da pele, eu peguei um pouco mais escurinho pra fazer o contorno aqui, ó. Eu vou por um pouquinho mais do preto aqui. Já aproveito e afino o nariz também. Tem um nariz bem fininho, tá bom? Ó, já aproveito pra fazer essa parte aqui das clavículas também. Então, eu escureço um pouquinho essa parte, eu também já escureço um pouquinho pra destacar a clavícula mesmo, pra... E aí depois com a sombra eu faço. Eu ainda vou fazer os braços também, só tô dando uma agilizada aqui primeiro. Vou escurecer aqui um pouco também. Agora eu vou pegar e vou selar isso daqui tudo com o nosso queridíssimo talco. Então, eu coloquei aqui um potinho e vou selar. A gente tem que selar tudo. E como vocês podem ver, não perde a cor, tá? De selar. No máximo ele não vai ficar mais brilhante, porque ele tá sequinho. Mas depois sim a gente faz essa função. Agora usando essa paleta aqui, que é o Rebel Eyes, da Louis Ansi, que eu ganhei da lojinha Sassi Cup, eu vou deixar aqui, ó, o arrobinha deles no Instagram. E vou deixar o link na descrição também, caso vocês queiram. E eu vou usar esse preto aqui. Dá uma reforçada aqui nos contornos que a gente fez. Ele é bem pigmentado, então tem que tomar cuidado. Eu vou fazer a sobrancelha com esse pretinho aqui mesmo. E aí eu só selo ele, porque eu quero preto, preto. Vou deixar ela mais arqueada que minha sobrancelha. Agora eu vou usar essa paletinha aqui, da NYX. Primeiro eu vou pegar, acho que esse aqui mesmo. Com esse tom, eu vou fazer até aqui no cantinho em cima, assim. Vou passar embaixo também. Tomar bem essa parte aqui embaixo. Ele tem bem como se fosse uma olheira, mas eu não quero que fique feio, né? Então eu vou fazer só bem esfumado. E aí o preto eu vou usar esse da Louis Ansi mesmo, porque eu acho ele mais pigmentado do que o da NYX. Então eu vou usar esse aqui. A gente vem, deposita o preto, e depois só vem esfumando. E aí eu vou fazer o delineado, eu vou usar o Tattoo Liner da KVD. Mas eu vou fazer o delineado só no finalzinho aqui do olho, não vou fazer em tudo. Tem dificuldade em fazer delineado? Eu tenho um vídeo aqui no canal especificamente sobre delineado, dando todas as dicas que eu posso, falando sobre os delineadores. Então você clica aqui, que vai lá pro vídeo, que eu explico tudo sobre o delineado, tá bom? Pra fazer essa parte aqui embaixo da sobrancelha, eu usei esse daqui da NYX, que ele é um gelzinho com glitter, e eu acho que ele ia esconder um pouquinho melhor essa parte da sobrancelha que ficou pra trás aqui. Então, eu já passei ele. E aproveitei pra ser um pouquinho nos cantinhos dos olhos aqui, pra iluminar, como ele tem um brilhinho meio azulado também. Gente, começou um chuva-a-éu aqui, então talvez vocês estejam escutando barulho da chuva, me perdoem. Para a boca, eu também vou usar NYX, vou usar esse daqui, que é o Liquid Suede cinza. E vou aplicar ele com um pincelzinho. E como ele tem um bocão bem grande, eu vou desenhar além do tamanho da minha boca. Agora uma parte principal do personagem, que é o fogo. Ele não tem no corpo, né, ele só tem no cabelo. Mas eu vi uma ilustração muito legal, que eles fizeram uns desenhinhos de fogo no corpo, e eu achei maravilhosa. Então eu quero fazer também. Antes eu vou dar uma assombreada aqui também, né, pra dar um formatinho pros meus peitos. Aí eu vou usar esse lápis aqui, que ele é azulzinho da NYX, e vou desenhar. E depois com esse jumbo aqui da NYX, eu tô fazendo um degradê nessas partes do desenho. Estou fazendo aqui no meio do braço também. E aí Outra coisa que eu estou passando é esse mesmo negocinho que eu passei no rosto. De iluminador, eu vou usar esse Alchemist da KVD, que ele é holográfico. E aí tem o Safire, que ele tem um fundo azul. Aqui não parece, mas eu juro que é. Eu vou pegar aqui, ó. Agora eu vou arrumar o cabelo, colocar os cílios e mostro pra vocês. Meu nome é Adi, senhor dos mortos. Oi, como vai? Agora não, tá. E assim ficou a minha maquiagem de Hades do Hércules. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz essa versão meio personagem, meio uma ilustração que eu achei na internet. E eu achei bem legal fazer esses foguinhos aqui, deu um tchan a mais. Ainda mais que eu não tô com a roupa específica, né? E eu achei que eu não ia conseguir fazer um cabelo legal. E não que o cabelo tenha ficado maravilhoso, mas eu acho que deu pra passar, né? De foguinho aqui. E então eu gostei bastante do resultado. Eu espero que vocês também tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de comentar aqui. Falem outros personagens que vocês gostariam de ver me transformando. Então é isso. Um beijo e até o próximo!